Eliana, eles são seus fãs, capazes de fazer tudo por você, e eles merecem ganhar um prêmio à altura. Então que tal o vencedor sair pra jantar com você, com o direito a levar um acompanhante, tudo pago. Acho ótimo. E além, e além do jantar, vamos dar um plus. Leva pra casa também uma coleção de livros da sua editora, pode? Ah, adoro. Fechadíssimo. Ó, eu vou me empolgando, qualquer coisa você me corta. Fechadíssimo. Eles juram que sabem tudo sobre você e que não perderam um programa sequer desde a estreia do programa Eliana. Então vamos conferir agora com a prova das perguntas. Oba, quero só ver. Vamos lá. Cada pergunta vale 10 pontos, vocês só podem responder, eu vou fazer a pergunta, só que não é bater e responder. Eu vou falar valendo, e o primeiro que bater no botão, responde, ok? Ok. Estão preparados? Preparados. Então primeira pergunta, Eliana, me corrija se estiver errado aqui, tá? Mão na cabeça. Você briga com o diretor também. Dos astros internacionais entrevistados por Eliana, qual foi o mais galanteador, paquerador, que chavecou Eliana? A, o Capitão América, Chris Evans, B, Joy Jonas, do Jonas Brothers, ou C, Justin Bieber? Valendo. Daniele. Ê, uhul! Ela comemora porque ela bateu o primeiro, mas você tem que acertar, Daniele. Ah, tá bom. Então qual foi o mais galanteador? A, Capitão América, B, o Joy Jonas, do Jonas Brothers, ou C, Justin Bieber? Justin Bieber. Falaram que você tem uma técnica pra beijar, que técnica é essa, é verdade isso? I don't know, you want me to show you? Yeah, okay, let's go. You want me to kiss you? Uh-huh. Can you show me kiss her? All right, I'll just be respectful, right? Oh, God. É isso mesmo, foi Justin Bieber. 10 pontos pra Daniele. Vamos lá, segunda pergunta. No quadro Ciência em Show, qual foi a única experiência que a Eliana não conseguiu fazer até o fim? A, o carro submerso, B, Bang Jump com elásticos, ou C, Globo da Morte? Diego, Daniele, valendo. Ih, Diego, foi mais rápido. E aí, Diego? Obrigado. O cara tem torcida organizada. A que ela não conseguiu fazer foi o carro submerso. Ela ficou com medo. Carro submerso? Sim. Vamos ver, será que é? Gente, ele tem um pouquinho de ar ainda lá. Não, não. Preventivamente, ela já colocou o respirador, pra garantir que está respirando, né? Agora ninguém leva isso no carro. No banco do carro, quando sai pra passear, né? Olha, ela fez o sinal de subir, gente, eu tô dando o sinal aqui pro Guindácio subir o carro. Ela fez o sinal de subir, sinal que aconteceu alguma coisa lá. Nós vamos perguntar pra ela quando ela descer do carro. Meu Deus do céu. É muito, é muito enxerante. Caraca. Não conseguiu. O que que aconteceu, Eliana? Certa resposta pro Diego, não consegui. Obrigado. Calciofobia. Foi horroroso. Nossa, você assistindo, você mudou até a sua... Foi horroroso. É que veio a sensação. É, não sei, é muito ruim. Parece que eu ia sofrer um afogamento mesmo. E aí, não sei, não consegui fazer. As pessoas me acompanham há tantos anos, eu sou bem corajosa, faço as provas, mas essa não rolou. Então, por enquanto, o placar, Daniel 10, Diego 10. Lembrando que cada resposta correta, 10. Ah, obrigada. Não acertou, não ganha nada, ok? Ok. Vamos lá, terceira pergunta. Quando Eliana foi surpreendida com a presença de seu marido, João Marcelo e do filho Arthur, no palco, que música Maria Rita cantou para eles? A, cria. B, águas de março. Ou C, eu sei que vou te amar. Valendo! Qual que foi, Daniela? Águas de março. Será? Oh, com certeza. Mas eu sei que vou te amar. Não sei. É lindo também. Vamos ver, vamos ver. É o resto de março, na noite da manhã, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa divina do teu coração. Ai, que lindo. Filhote. Daniele, Daniele, Daniele. Muito fofo, né? Ele fez um ano agora, no dia 10. Ele já tá grande, né? Fez um aninho. Já tá andando. Gente, é uma coisa. Ele anda já? Já. E fala? Eu não sei. Me explica. Vou sair agora que é mãe. Ele fala, mamãe, papai, 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 aí tem um Buda lá em casa, ele apelidou o Buda de Zé. Zé, Zé, Zé. É uma coisa, é uma delícia. Já fez um ano, gente. Boa, né? Caramba, parece que foi ontem que viemos aqui, entregamos um presente pra você. Um aninho, uma fofura. Ai, muito emocionante. Mãe coruja, eu sou corujaz. Sou louca por ele, imagina. Doida. 10 pontos pra Daniele. 20 pontos. Muito bem. Caramba, a audiência tá segura com vocês. Vocês não perderam o programa. Ah, imagine, jamais. Vamos lá, mais uma pergunta. Qual das reportagens a Eliana disse que foi a mais emocionante de sua vida? Viagem às Ilhas Galápagos. B, escalar o Cristo Redentor. Ou C, nadar com golfinhos em Orlando, nos Estados Unidos. Valendo. E aí, Diego, qual foi? Ela ficou muito emocionada, sem dúvida, foi a escalada do Cristo Redentor. Cristo Redentor? Cristo Redentor. Faz poucos meses. Poucos meses. Vamos ver se tá certa na resposta do Diego? Olha, esse é um dos momentos mais sublimes da minha vida, da minha carreira. Estar aqui, no Cristo Redentor, pra vocês, é um presente pra todo o Brasil. É emoção. Sem igual. Obrigada, sem igual. É lindo demais. Certa resposta, Diego. Eliana, aí tem que ter coragem. É, e tem uma hora que eu fico em pé ali no Cristo. Eu vejo essas imagens e eu falo, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer isso? É muito alto. É mais forte do que a gente, né? Tem alguns momentos que você não pensa muito pra fazer. Você faz com emoção, aí extrapola qualquer razão. Foi bonito aquela hora que você mostrou o coração do Cristo. É, é. Isso eu nunca tinha visto. É muito lindo mesmo. E também Galápagos foi bem interessante. Galápagos, muito bacana. Eu adoro sair do estúdio. Eu sou um bichinho que adoro me aventurar por aí. O estúdio é uma delícia, mas sair dele eu gosto mais. Diego, 20 pontos pro Diego, 20 pontos pra Daniele. Empatado por enquanto. Vamos a mais uma pergunta. Com que artista Eliana entrou no quarto escuro? A, Raul Gil. B, Léo Santana. Ou C, Ratinho. Valendo. Nossa, tá certinho, né? Um tá conseguindo, o outro tá conseguindo. E aí, Daniele? Ratinho, ratinho. Ela é empolgada, né? Vamos ver se foi com o Ratinho ou não. Tá respirando. Ódio. Falei que não ia me assustar. Quem é essa pessoa? É um homem. Ah não, não me assustem, por favor. Certa a resposta. Ratinho, é muito engraçado isso. O Ratinho é uma figura. Não, e ele nunca esqueceu. Porque eu peguei na orelha dele e achei um orelhão, né? Aí eu falei, nossa, esse homem tem um orelhão. Ele ficou chateado comigo. Até hoje ele fala, pô, você, né, podia ter... Mas eu não sabia que era, eu não tinha a menor noção, mas a orelha dele é grande. Mas o coração é mais, né, Ratinho? Aê! Eu participei desse quadro. Foi justamente com o Tiaguinho do Exalta Samba. Foi, né? Que eu descobri... Vocês se pegaram? Não, não, porque... Ô, Fernanda, olha aí! Então, eu queria saber se se pegaram, porque no quarto escuro, era muito escuro, a gente não conseguia ver nada, né? Mas eu reconheci que era ele, sabe por quê? Por quê? Pelo perfume? Não pelo perfume, mas pela dica, olha como você é capriciosa. Pelas dicas, falou que tinha uma banda, aí eu falei, pô, banda deve ser... Mas daí você pegou no músculo dele? Aí eu peguei no brinco, ele tem dois brincos. A gente pegou no brinco. Era pra ela pagar mico, não eu. Pegou no bico, quer dizer, no brinco? No brinco! Nos brincos! E ele também usa colete, eu falei, pô, colete, brinco, é o Tiaguinho. Ah, tá bom. Inclusive, sempre que ele me encontra, ele fala, pô, você ganhou aquele dinheiro, era pra ser meu. É verdade. Se ferrou, Tiaguinho. Mas quem ganhou agora? Quem ganhou agora? Quem ganhou foi a Daniele. A Daniele? Opa! Ela quer me pegar. 30 pontos pra Daniele e 20 pontos pro Diego. Vamos lá, última pergunta dessa primeira etapa do Tudo por Eliana, especial aniversário de três anos do programa Eliana. Presta atenção, meninos. Qual dessas divas Eliana já se transformou cantando e dançando? A. Carmen Miranda B. Madonna Ou ser Marilyn Monroe Valendo! Daniele? Uh, Marilyn Monroe! É mesmo? Oh! Quando foi isso? Você lembra? Foi no programa, Eliana? Não, foi no programa da Abby. É mesmo? Foi. Eu não lembro, vamos ver. Eu já me umas memória. I'm a little girl, I'm a little girl How do girls best? Best friend Que loirão, hein? Foi, eu fiz essa homenagem pra linda Ébica Amargo, foi maravilhoso. Fui ao estúdio, gravei a música. Você cantou e na hora você interpretou. É, cantei e depois pra dançar e cantar ia ficar um pouco difícil, cantei primeiro, deixei em estúdio pronto e aí fiz o número. Nossa, com a ajuda da equipe do SBT, ficou realmente tão bacana, fiquei emocionada e feliz em poder prestigiar a Hebe com esse número. Foi bacana. Esse legal, é muito engraçado porque esse programa foi um dos programas mais especiais que eu já fiz. Porque você dançou, foi um apanhado de artistas da SBT fazendo algo de presente pra Hebe e pra plateia dela, pro público dela porque era especial de Natal. Verdade. Se não me engano, eu lembro que eu voltei a tocar violino depois de 7 anos. Você tocou violino, foi lindo. E ela chorava e eu chorava, eu não sei quem chorava mais. Foi bem bonito mesmo. Hebe, um grande beijo pra vocês, você mora nos nossos corações. Muito especial, Hebe. Vamos falar de ponto porque senão eu vou chorar aqui. Ponto pra Daniele. Daniele, 40 pontos. Diego, 20. Eliana, eu dominei aqui seu programa. Tô apresentando esse quadro. Mas você sempre dá recadinhos no meio do programa. Ah, é verdade. Eu tenho uma dica, não posso deixar de dar. Então por favor. Aplausos.